Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 10 de fevereiro Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estendereu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo 7, 5 Leia também Êxodo 7, do 1 ao 25 Ao longo da história, muitos falharam em ver o controle de Deus sobre os eventos naturais. Fazemos o mesmo hoje. No entanto, a Bíblia ensina que os desastres naturais não estão fora de seu controle. Ao contrário, Ele está falando através deles. Primeiro, eles são símbolos do poder de Deus. É verdade que os mágicos do Egito eram capazes de imitar algumas das características dos sinais. Deus permitiu que eles fizessem isso para que eles se endurecessem ainda mais em seu orgulho. Na realidade, porém, o poder deles não se comparava ao do Senhor. Eles nunca puderam reverter o sinal. No máximo, eles poderiam ocasionalmente replicar o milagre em pequena escala. Em segundo lugar, os desastres naturais são advertências aos que não se arrependem. Cada praga ameaçava o faraó com mais devastação e destruição. A cada semana que o faraó mantinha os israelitas, seu país corria o risco de mais destruição. Em terceiro lugar, os desastres naturais nos dizem para desviar toda a nossa confiança para longe da terra e das pessoas nela. Assim como os egípcios adoravam a criação, o homem moderno deposita sua confiança nas coisas que vê e faz. E assim como cada praga visava a um Deus do Egito, furacões, terremotos, incêndios florestais, tsunamis e epidemias desafiam a confiança que depositamos nas pessoas e nas coisas. Quarto, os desastres naturais muitas vezes endurecem muitos corações. A cada julgamento, o coração do faraó se tornava mais duro ao invés de amolecer. Quantas pessoas hoje culpam a Deus quando ocorre um desastre e levantam seu punho contra ele? Isso não é evidência também de um endurecimento de nossos corações? Finalmente, os desastres naturais são passos do retorno de Cristo para finalmente libertar seu povo. Assim como as dores de parto acabam resultando no nascimento de um bebê, essas pragas foram usadas por Deus para dar à luz Israel como nação. Do Egito, ele chamou seu filho, Oséias 11, 1. A criação ainda geme em dures de parto, antecipando a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Miqueias 6, 9 nos diz para ouvir a voz da vara. E Cristo nos chamou para discernir os sinais dos tempos, em Mateus 16, 3. Será que temos ouvidos para ouvir dessa maneira? Você ouviu o devocional Leite e Mel? Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br Miqueias 6, 9 nos diz para ouvir a voz da vara.